Acolhamos a imagem da Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora de Aparecida Ó Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Ó Velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado por ser vida Viva Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida com nossas palmas Viva Mãe de Justiça, Mãe da Paz Mãe da Graça Divina A nossa salva de palmas a Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil Acolhamos mais uma vez Nossa Senhora com nossas palmas Aplausos 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 Aplausos